Senhor Rei Senhor Rei Senhor Rei Senhor Rei Senhor Rei Senhor Rei Cumelele, cumelele, cumelele A rainha de tamba quer sambar Lá vem o Rei Cariombo Rainha chega também Teu povo chegou de tamba Na hora que Deus amém Cumelele, cumelele, cumelele É bandeira, é viola, é maracá Cumelele, cumelele, cumelele A rainha de tamba quer sambar Cumelele, 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 cumelele É bandeira, viola, é maracá Cumelele, 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 cumelele A rainha de tamba quer sambar Cumele, cumele, cumelele, cumelele Cumele, deteira, pueblo, cumelele, cumelele, cumelele Cumelele, 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 za rainha de tamba quer sambar Cumelele, 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 ba invented É viola, é maracá Cumelele, cumelele, cumelele Rainha de tamba, festa Deixa lá É assim que o saco Panta na vagoa Sua toalha e pratos ela ainda esquece É assim que o saco pinta na vagoa Sou atuado pra avisar mais despes Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagar Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pragar Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é É tão gostoso, mora lá na roça Com a palhaça, perto da beira do rio Quando a chuva cai, o saco fica contente Que até ela entra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o saco fica contente Que até ela entra a gente com seu desafio Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, paguei E diz que tu foi Põe quinhentos, é Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é Ei, o caixaco do pandeiro, meu bem É assim que o saco canta na lagoa Sou atuado e provisado ainda as vezes É assim que o saco canta na lagoa Sou atuado e provisado ainda as vezes Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é São gostoso, mora lá na roça Com a palhaça perto da beira do rio Quando a chuva cai, o saco fica contente Que até ela entra a gente com seu desafio Quando a chuva cai, o saco fica contente Que até ela entra a gente com seu desafio Eu disse, Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz que tu foi Põe quinhentos, é Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz que tu foi Passe, ó, manda baixão Tião, oi, oi Fui comprar, comprei, pagaste Paguei, me diz, muito Eu quero ver a resposta Tião, oi Fui Comprei, pagaste Paguei, me diz Foi quinhentos, é De novo Tião, oi Pôs Compraste, comprei, pagaste Paguei, me diz, quanto Põe quinhentos, é Oi, hoje fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi que eu tô vendo Oi, hoje fui, compraste, comprei, pagaste, paguei Me diz quanto foi, foi que eu tô vendo Eu tô vendo